E um adolescente foi apreendido hoje em Rio Preto depois de roubar uma casa lotérica no centro da cidade. Olha, o menor revelou a polícia que cometeu vários crimes nos últimos dias. As imagens do circuito de segurança da lotérica mostram o jovem aguardando ser atendido. Como um cliente comum, quando ele chega ao caixa, saca o simulacro de arma de fogo e anuncia o assalto. Ele foge levando 454 reais em dinheiro. Na tentativa da fuga, ele tentou roubar outra pessoa e depois foi detido por nós. Ele havia trocado a sua roupa, que ele efetou o roubo na lotérica. E dentro dessa mochila que ele portava foi encontrada a roupa que ele usou no roubo, bem como a arma, o simulacro da pistola e o dinheiro que foi roubado da lotérica. Quando foi abordado pela polícia, o adolescente de 17 anos confessou o crime e disse ainda que tinha cometido outros quatro roubos nos últimos dias. As imagens mostram o assalto em um supermercado e também em uma farmácia. O jovem age sempre da mesma maneira, se fazendo passar por um cliente. Um dos crimes teria sido praticado no dia do aniversário dele. Contou ainda que aos 13 anos de idade teria tentado matar uma pessoa. O menor foi apreendido e em cinco dias a Vara da Infância e Juventude vai decidir se cabe ou não internação na Fundação Casa.